Volte, né? Vocês me pegam, assim, como é que fala? Pensando na Deborô. Porque ela faz falta aqui no programa, sabia? Faz falta. Sabe por que eu fiz questão de falar dela? É porque eu pedi pra deixarem separadinho um vídeo que ela me mandou. Vocês não vão acreditar. Não sei se todo mundo sabe, mas ela tá de férias e diz que tá conhecendo vários lugares importantes ao redor do mundo. Então eu faço questão de ver com vocês em qual país a Deborô está agora. Tá no ponto aí? Tá, Dudu? Miguel? É. Se tiver, pode soltar. Vamos ver. Olha eu aqui de novo. Olha, falar a verdade, esse ano eu tô aproveitando minhas férias, hein? Veja só onde eu estou, Hernandes. Isso mesmo, em Paris. Chique, né? Eu não sei se eu vou embora desse lugar aqui não, viu? Porque, sei lá, pode até ir pensando em arrumar uma substituta pra mim, embora eu sei que eu seja insubstituível e tal. Mas quem sabe, né? Deixa eu te falar a verdade. Eu tô sendo super assediada aqui na Torre Eiffel. Agora tinha um grupo de brasileiros aqui, e eles pediram pra autógrafo, pra tirar foto. Foi uma festa, Hernandes. Uma festa. Eu estou encantada com essa torre aqui. É, você sabe que aqui é um dos cartões postais de Paris, né? Já veio pra cá? Sabe? Sabe por que ela se chama Eiffel? Não deve saber também, né, Hernandes? Porque ela foi projetada por um engenheiro que se chama Gustavo Eiffel. Isso mesmo. A torre, ela foi inaugurada dia 31 de março de 1889. E até hoje aqui, ela é uma parada obrigatória pra todo turista que vem visitar a capital francesa. Vocês gostaram, gente? Eu gostei. Então, eu vou continuar curtindo aqui, viu, Paris? Um beijão pra vocês, porque tem muita coisa pra fazer aqui, tá? Vou voar! Tchau! 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 Tchau!